Oi meus amores, eu sou a Zenith e esse é mais um vídeo do Casal Investidor Porque ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor E hoje eu vim falar sobre a conta global do C6 Bank Então, se você gosta de viajar pra fora do Brasil E não quer pagar aquelas taxas altas de cartão de crédito internacional Nem ter que ficar andando com a bolsa cheia de dinheiro por aí Esse vídeo é pra você A conta global do C6 Bank é uma conta corrente aberta no exterior E ela vem com cartão de débito internacional Que pode ser usado em sites como AliExpress E em lojas físicas de qualquer lugar do mundo Que aceite o cartão de débito e a bandeira Mastercard E o legal é que você pode escolher a cor do seu cartão de débito Entre vermelho, branco e azul E também pode personalizar o nome ou apelido que você quer impresso nele Mas, nesse caso específico, eu não recomendo que você coloque um nome diferente do que está no seu documento de identidade Porque imagina você fazendo uma compra no Japão E o vendedor, no ato do pagamento, encrencar com essa divergência de informações A C6 garante que não tem problema A C6 garante que não tem problema porque o que importa é o chip e a senha Mas, se você não fala japonês como eu, eu prefiro não arriscar Essa conta global não tem mensalidade e nem um cartão de débito anuidade Mas, o C6 cobra uma taxa única de 30 dólares para abertura de conta e emissão do cartão Mas, será que tem algum jeito de você não pagar essa taxa? Tem! Se você for cliente do cartão Carbon Ou tiver 20 mil investidos em CDBs do Banco C6 Aí você ganha essa isenção E para começar a usar a sua conta, é bom deixar claro que ela não tem limite de crédito nem de cheque especial Ela funciona como se fosse uma conta pré-paga Onde, primeiro, você deposita o dinheiro para depois conseguir usar Então, você vai ter que transferir o valor em real da sua conta C6 básica E esse real vai ser convertido em dólar quando ele entrar no saldo da sua conta global Mas, e se você viajar para outro lugar que não nos Estados Unidos Ou em algum lugar que não aceitem o dólar? Não tem problema Porque, no ato do pagamento, vai ser feita a conversão automática Da moeda local do país que você tiver para o dólar americano Então, a partir de agora, toda vez que você for viajar Não precisa mais procurar casas de câmbio da sua confiança Para trocar, por exemplo, por peso argentino ou sol peruano Basta levar o cartão de débito Se bem que é sempre bom, em viagens internacionais, levar um pouco de dinheiro em espécie, né? Principalmente considerando que a taxa de cada saque com esse cartão é de 5 dólares Você pode fazer até 4 saques por dia Sendo o limite de cada saque de 500 reais Em qualquer caixa eletrônico da rede Cirrus Não sei se é assim que fala Mas, tem mais de 2 milhões de caixas espalhados pelo mundo Embora a gente saiba que sempre tem um lugarzinho no final do mundo Que a gente não encontra um caixa eletrônico Então, é melhor levar sempre um pouquinho de dinheiro com você E como que é feita a transferência de dinheiro para essa conta global? É muito simples, é tudo feito pelo próprio aplicativo Primeiro, você vai escolher o valor que deseja transferir Sendo no mínimo 100 dólares por vez E aí você vai ver a cotação do dólar do dia E por fim, decidir se quer realmente concluir essa operação E você autorizando, dentro de minutos, o seu dinheiro vai ser convertido de real para dólar E uma dúvida muito comum é Será que eu consigo receber transferências de outros bancos Ou pagamentos, recebimentos de contas internacionais Para essa conta global? E não Você só vai conseguir transferir dinheiro da sua conta C6 nacional Para a sua conta global As duas contas precisam ter a mesma titularidade Então, por exemplo Se você tem um canal no YouTube que já é monetizado Essa conta do C6 Bank não vai servir para você receber o pagamento do Google AdSense Mas, já tem outras contas digitais que permitem esse recebimento E não te cobram nada por isso Se você quiser saber quais são, é só deixar aqui nos comentários E essa conta global Tem alguma rentabilidade? Vale a pena deixar uns dólares lá para ir rendendo? Não Não tem rentabilidade Mas, eu acho bem prático você poder ir depositando aos poucos Para juntar dinheiro para a sua viagem, né? A única questão é que existe um limite máximo de depósito De até 10 mil dólares por ano E o chato é que esse limite pode variar de acordo com o perfil de cada cliente Mas, se você achar que precisa de um limite maior Você pode entrar em contato Através do chat do aplicativo Ou pela central de atendimento do C6 E a transferência de dinheiro da conta do C6 para a conta global é gratuita Apesar disso, existem três custos que não tem como fugir, né? Que é a cotação do dólar O spread cambial E o IOF Que é o imposto sobre operações financeiras E a boa notícia é que o C6 entrou de forma bem competitiva no mercado A prova disso é que para a cotação no dólar do dia Ele usa como base o dólar comercial Que é muito mais barato que o dólar turismo Que é usado nas casas de câmbio No C6, o spread cambial é de apenas 2% Que sai bem mais em conta do que os outros bancos costumam cobrar Que é um spread cambial de 4% a 7% E tem o IOF de 1,1% Que também é bem mais barato que a média cobrada em cartão de crédito Que é de 6,38% E toda vez que eu fizer qualquer transação com esse cartão Eu tenho que pagar esses custos? Não, você só precisa pagar pela tarifa de conversão da moeda No momento em que transferir dinheiro da sua conta nacional Para sua conta internacional Depois disso, você não precisa mais se preocupar Com a flutuação do câmbio Nem com IOF Nem com nenhuma outra tarifa Quando for usar o seu cartão de débito Para compras ou saques no exterior Uma coisa para você se preocupar é Não perca esse cartão de jeito nenhum Porque você até pode pedir a segunda via através do aplicativo Mas você só vai receber esse cartão quando chegar ao Brasil Porque a C6 não faz o envio emergencial do cartão para o exterior Agora vamos supor que você foi uma pessoa muito econômica E que sobraram vários dólares na sua conta global O que fazer? Você pode transferir o valor que sobrou de volta para a sua conta C6 nacional Mas não pode ser o valor parcial Tem que transferir o total que sobrou Essa operação vai ter o custo de 0,38% do IOF Mais a taxa de câmbio atualizada do dia E você ainda não consegue fazer pelo próprio aplicativo Você vai ter que entrar em contato com o C6 Pelo chat, pela central de atendimento Para pedir essa devolução de 100% do que restou E o que acontece se você parar de movimentar a conta global Deixá-la inativa por mais de 12 meses Aí o C6 pode cobrar uma taxa de 10 dólares por isso Então se você perceber que não vai mesmo precisar usar a conta É melhor pedir o encerramento se você não quer arcar com esse custo E aqui um detalhe Esse cartão de débito ainda não participa do programa de pontos e recompensas átomos E inclusive se você quiser saber mais sobre esse programa do C6 É só assistir a esse vídeo aqui Bem, eu espero ter sanado as suas dúvidas sobre conta global Mas fique à vontade para perguntar nos comentários E se quiser que eu faça um vídeo sobre a conta global em euro É só deixar a hashtag Eu quero euro Agora eu quero te pedir para encaminhar esse vídeo Para algum amigo viajante que vai gostar De ter esse cartão de débito internacional E também não se esqueça de se inscrever De deixar o seu like E ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade do canal E se quiser ficar ainda mais pertinho da gente É só seguir o Instagram Arroba casal ponto investidor Um beijo E eu te vejo no próximo vídeo